O Bernardo, foi um verso que eu fiz comigo mesmo, devido a eu não ter tido nenhuma chance para estudar, criando o roçado, limpando o mato, aí eu fiz esse verso. A pá, meu primeiro ano, e a carroça, o segundo, marreta e sino profundo, e a nota foi desengano. Meu quarto ano, machado, e o quinto, empurramarado, foi essa cultura minha. Sem chance, não estudei, na burrice eu me fornei, que outra chance eu não tinha.